E vamos dar um salve, rapaziada, bem alto, vai. Tá, vai. Um, dois, três e... Salve, rapaziada! Vai começar mais um vídeo aqui na House 019, certo? E o seguinte, essa parte aqui eu vou falar um pouquinho baixo. Já sei, eu vou fechar a porta ali, Maria. Melhor. Nossa, passamos doido ali agora. Que medo. Fecha a porta. Maria tá ali, ó, fechando a porta. Cola. Seguinte. Gente, pra quem tá acompanhando a gente sabe que o Enzo tá ficando com a Maria, certo? E esses dias rolou uma tretinha aí, na onde o Enzo queria fazer um trisal. Porque a Maria tinha dado um selinho em mim. Por brincadeira, certo? Não ficou com menina. Mas aí ela deu um selinho em mim, é isso. E esses dias a Maria tava jogando muito amor de um Enzo de fazer trisal. A gente teve uma ideia de fazer uma rolagem com ele. De falar que a gente queria fazer um trisal. E aí eu comecei a dar indícios. Comecei a falar que eu achava muito legal. A gente fez um trisal, a gente chegou pra fazer um trisal e tal. E aí eu comecei a me aproximar da Julia. Comecei a me aproximar do meu espírito dela. Comecei a dormir comigo já pra gente deixar, tipo, tudo bem esquematizado. Pra ele não desconfortar. E esse dia chegou, né, meus amigos? Hoje nós vamos trolar o Enzo, colocar ele no quarto, né? E ele não sabe de nada. Literalmente não sabe. Então a gente não sabe como vai ser a reação dele. Mas eu acho que ele vai cair. Você acha que ele vai cair? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai cair. Ele já é barato. É, porque ele tava concordando com o camarim em fazer trisal, essas coisas e papapum. Vamos deixar a câmera bem escondida. Eu vou até tirar essa capinha desse celular, porque é meio colorida. E vou deixar ela bem escondida. E a gente vai levar o Enzo lá pro quarto. E vai começar a vagaceira toda. Então é isso. Vambora. Antes da gente encerrar esse começo aqui, vou deixar meu Insta aqui, certo? E vou deixar o Insta da Maria também, fechou? Então acompanha tudo e deixa no comentário aí o que vocês querem de ideia pra YouTube. E o que vocês vão achar no final desse vídeo. E é isso. Vambora. Vocês acham que ele vai cair? Eu acho que vai. Vambora. Gente, é o seguinte. Vou deixar a câmera aqui, ó. Mano, tá bem escondido. A gente vai estar gravando. A gente vai ficar gravando. A gente vai ficar gravando. Não, eu acho que vai conversar. Olha só aqui. Sente aí, não vai ficar gravando. A gente vai ficar gravando. O que vocês fizeram? Eu acho que eles dão uma garota pra fazer. Vai, começa aí. Ela fala assim, tô sério. Tá. Eu acho que foi. Eu acho que eu tô com vergonha, né? Eu tô com vergonha, né? Eu tô com vergonha, mãe. Eu nunca falei isso. Ela que fez um trisal. Nossa, que direta. Não, mas... Não, amiga. Mas eu não falei assim. Ela falou que... Ela falou na onde? Ela falou que ia fechar um trisal. Na samba. É. Aí, tipo, aí eu fui falar com você, né? Aí a gente dormiu junto. Aí eu falei com você e tal. Só que, tipo, ainda tinha e-mail com aquele... Aí eu fui conferindo a fé e não ficava com mulher, né? Ó, não. Eu já fiquei com o menino uma vez, mas eu não gostei. Só que eu sempre tive interesse em fazer um trisal. Já fui lá direto a pouco. Ficou muito direto. Uhum. É, lógico, ela tá querendo mais que eu, sabe? Tá mais velha e a gente quer fazer alguma coisa de chão. Uxi. Não acho nada. Como você não acha nada? Você quer jogar alguma coisa? Se você quer, se você não quer. Pra que eu tô jogando um trisal? Mas você tava falando ontem. É, mas... Zulano? Tá mais zulano? Óbvio, mas por que eu quero que eu ia jogar um trisal? Ê, Maria! Tá amarrando pra gente. Não. Mas tem, então. Não vai, meninas? Mas do jeito, você vai ter ela. Mas não conta, porque eu sou menina. Não vai ser, tipo, uma traição com você. É. Lógico que vai. Não vai, não. Então, você também vai ficar rindo. Se você ficar com elas... Hum, vai ser mais traição da sua parte comigo. Lógico que eu não conheço. Eu acho que ela gosta mais de mulher do que de homem. Não, não tem nada a ver. Eu tô com você. Eu tô com você. Não, mas eu tô com você. Entendeu? Então, eu vou fazer assim. Eu vou chamar um menino e a gente vai pro final com o menino. Entendeu? Não vai não. Eu ia pensar ainda. Então, vai lá. Não, pensa não. Pensa não. Chama o cara? Você não falou que ia chamar o outro cara? Não. Mas, ó. Deixa eu falar. Não tem ninguém em casa hoje. É. Os donos saíam. O povo, todo mundo saiu para... Seu água é quente, ó. Que água? Eu não sei. Duas mais três aí dentro. Mas, cara, a gente se casa. Tá bom. Ó, o maior frio. Poderia dar bom, hein? Ah, vai. Embora ele quentinho. Aham. Aí, eu também te dormi. Olha só, pensa. É uma pessoa mais pra esquentar a gente, vida. Entendeu? Então, uma pessoa mais pra esquentar o enzinho. É. Porque, ó, eu e você já é mais morador. Ela já não. Mas, você vai esquentar o enzinho também? Uhum. Tá bom. Tá bom. Mas, por dia, né? Tomar um banho. Será que cabe? Cabe. Não é demais assim? Ei, se o chuveiro tá pegando, testa lá. Tá. Toma banho. Toma banho? Toma banho. Toma? Toma? Tá falando sério? Juro. Vai lá ver, tá esquentando. Tá pegando. Mano. Como é que é? Abrindo. Tem esse lado aqui. É. É forte. Se você abre tudo, é forte. É pelado. É atrás, né? Demora pra esquentar. Tem sim aí, ó. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Eita! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.